Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria? Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus Meditado. E é nessa certeza da presença do Senhor, na sua palavra, que eu convido você a abrir a sua palavra em Romanos 1, versículo 16 a 25, que vai falar assim para nós. Irmãos, eu não me envergonha do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade o oprimem à verdade. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto aos homens, pois mesmo lhe o manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado a glória e a ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa leitura de hoje é uma riqueza para mim e para você, aonde vem falar para nós que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, quer dizer, eu não devo me envergonhar da boa nova, daquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, que é a força salvadora de Deus. Jesus que se manifesta na palavra, Jesus que traz e fala do Pai, fala do céu, fala de uma vida nova, fala de uma vida que Deus, todas as vezes que pôde chegar perto do homem, ele chegou, todas as vezes que ele pudesse abraçar o homem, ele abraçou, todas as vezes que ele pudesse se manifestar ao homem, ele manifestou, mas o homem, com a sua soberba, ele se torna sábio, mas ao mesmo tempo ignorante. O homem vendo todo o projeto de Deus, conhecendo porque Deus se manifesta e se mostrou a ele sempre, ele se torna uma pessoa ignorante, por quê? Porque ele fecha o seu coração para as coisas do Senhor. Essa é uma grande realidade que nós vivemos hoje. Deus que todos os dias se manifesta, todos os dias da nossa vida, ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida, e por causa da nossa ignorância, porque nós não nos abrimos à palavra de Deus, ao Evangelho, essa força salvadora que vem de Deus, para crer em Jesus Cristo, nosso coração se fecha às verdades de Deus. E olha o que a palavra de Deus vai falar. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes, trocaram agora de Deus incorruptível, por uma figura, uma imagem de seres corruptíveis, homens, isto é, nós seres humanos, amados de Deus, criaturas de Deus, filhos de Deus, nós trocamos, por causa da dureza do nosso coração, confiar naquele que é o Senhor dos senhores, e nós começamos a colocar a nossa confiança em pessoas, em coisas, em situações, em ideologias, olhamos ao redor do nosso mundo e achamos que temos que mudar todas as coisas, e aqui a palavra de Deus fala já não é verdade, e os caminhos do Senhor e os mandamentos do Senhor já não tem importância, e o que vai acontecendo? A impureza, o pecado, a concupiscência, tudo aquilo que está dentro de nós vai se aflorando em nós, e nós nos tornamos homens e mulheres fechados à palavra de Deus, à verdade de Deus, e olha o que a palavra vai falar, por isso Deus os entregou com as paixões dos seus corações a tal impureza. Meus irmãos, quando o nosso coração se distancia de Deus, quando o nosso coração não olha para o Senhor, quando o nosso coração não se volta para o nosso Criador, buscando a verdade que é Jesus Cristo, nós trocamos a verdade de Deus pela mentira, nós trocamos o projeto que Deus tem para nós, de céu, de paz, de amor, de alegria, por um pecado de angústia, por uma vida de angústia, por um pecado que nos faz olhar e ter prazeres momentâneos, por situações que nós vivemos e olhamos e nos é agradável, nós trocamos a verdade de Deus pelas verdades do mundo, e nós misturamos tudo isso por causa da dureza do nosso coração. Meus irmãos, o Senhor hoje quer nos chamar a voltar a Ele. Deus me ama. Deus tem um propósito na nossa vida, mas eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso, meus irmãos, conhecer e colocar Deus como o meu Criador, e não adorar e servir a criatura, mas adorar e servir o meu Criador. Sabe por quê, meus irmãos? Que todas as vezes que nós adoramos o Deus verdadeiro, Deus vai nos transformando, e vai nos fazendo a imagem dEle como realmente nós deveríamos ser, imagem de Deus perfeita, que busca estar buscando nele, Ele. Sabe? É isso que o Senhor quer nos chamar hoje. Buscá-lo, buscá-lo com alegria, buscá-lo, buscá-lo com fidelidade, buscar conhecer o que Deus tem para nós, e adorar o Deus que realmente merece ser adorado. E não criaturas humanas, não situações, dinheiro, bens, não. Adorar aquele que veio para nos salvar, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa, neste dia, tocar o meu coração e o seu coração, para que nós juntos possamos descobrir a verdade, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.